E para falarmos sobre esta matéria, vamos, nesta edição da noite, conversar com Paula Franco, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Doutora, muito boa noite. Boa noite. Como está? Muito obrigado por ter vindo. Agora, presencialmente, temos falado ao longo destes meses, sempre à distância, sobre esta matéria. Começo por lhe perguntar e pedir que me faça uma descrição de como é que acontecia, de forma sujinta, como é que acontecia este processo, o que é que era dito concretamente aos contabilistas? E que bancos é que tinham funcionários a dizer essas coisas? Muito boa noite. Obrigada pelo convite para estar aqui. Em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que hoje assinalamos o Dia do Contabilista, portanto é um dia de comemoração para todos os contabilistas, o que não tira a importância também desta notícia. Porque, e hoje até fui questionada algumas vezes, gostavam a dar algum destaque aqui à questão da falsificação de contas e da falsificação de declarações, e se isto não ia pôr em causa os contabilistas certificados? Eu acho que não, é exatamente ao contrário. É isso que uma ordem deve ser, a ordem deve querer primar por profissionais que realmente cumpram e que não cedam a pressões. E isso é o principal que nós devemos ter na profissão, saberem que a ordem está aqui para os acompanhar, mas para os acompanhar com rigor. E isso a ordem jamais deixará de fazer. Quanto a esta questão concreta, o que é que tem acontecido? O que tem acontecido é algo que todas as linhas de pró-Covid, específicas pró-Covid, têm requisitos, como têm normalmente as linhas de financiamento dos bancos. E já na primeira fase das primeiras linhas de Covid, tinha havido alguma pressão para alterar resultados, porque uma das condições que vem inclusivamente da Europa é que as empresas não podem ter resultados negativos em anos anteriores. Porquê? Porque agora estamos a dar financiamento a empresas que estão neste momento a sofrer dificuldades e não dificuldades que vinham do passado, porque essas obviamente o risco é maior no cumprimento dos seus compromissos. Portanto, já nessa altura se tinha verificado uma pressão grande sobre os contabilistas para alterar os resultados e para que as empresas pudessem recorrer precisamente aos financiamentos em condições mais vantajosas do que as normais. E consequentemente estas empresas fizeram muita pressão sobre os contabilistas. Obviamente que os empresários não conhecem estas realidades e portanto alguém lhes vendeu essa ideia e foram realmente muitos gestores de contas que venderam esta ideia de que é possível alterar contas, inclusivamente como se fazia para alterar resultados, indicando as contas onde se podia mexer. Portanto, os contabilistas têm que ser, não podem deixar, nem podem sofrer estas pressões em primeiro lugar e se sofrerem não podem ceder à pressão. E estes funcionários dos bancos, estes gestores de contas, de que bancos é que estamos a falar? Estamos a falar de todos. Não há exceção. Não há exceção. De todos os principais bancos portugueses temos informação desta pressão. Agora, mais recentemente, e que é esta que deu origem a algumas queixas diretas sobre contabilistas, tem a ver com a declaração da quebra de faturação, porque esta última linha Covid tinha como condição que as empresas que podem recorrer, as micro e pequenas empresas, tinham que ter a quebra de faturação dos 40%. E, portanto, foi uma pressão diferente da primeira, já não teve a ver com resultados, mas sim com falsificação da declaração, para que os contabilistas dissessem, porque estava pendente dessa condição, que as empresas tinham efetivamente quebras de faturação superiores a 40%. E como é que os senhores, na ordem dos contabilistas certificados, identificaram estes 11 contabilistas? Foi através de queixas de terceiros? Como é que foi? Foi através de queixas de terceiros. Muitas destas situações originam a mudança de contabilistas e está a criar aqui um conflito que não é saudável para ninguém, que é o contabilista que faz, parece que é o melhor e não é, é exatamente ao contrário. O contabilista que cede não é um bom contabilista. E é isso que a ordem será muito rigorosa no tratamento destas situações. Mas só através de queixas que vos cheguem? Porque vocês não têm nenhum mecanismo de aferir se existe ou não irregularidade? Temos, temos controle de qualidade, temos vários mecanismos, mas não tão rápidos que permita que nesta fase logo detectemos estas situações. Portanto, só por denúncia, nesta fase é que detectámos estes casos. Chegaram a contactar algum dos bancos para pedir ajuda, para impedir que este género de prática estivesse a partir de funcionários dos bancos? Não, não chegámos a pedir, ainda por cima com tanta publicidade na comunicação social, e a informação chegou, com certeza, também não tivemos nenhum banco a querer saber, e junto da ordem vir saber o que é que se estava a passar. Portanto, por acaso hoje chegou-nos uma denúncia de um funcionário de um banco, enfim, temos que ver como é que o tratamos, precisamente a dizer que sofre pressões dentro do banco para fazer estas pressões. Pressões que vêm de cima junto dos gestores bancários? Pelo menos que virão de algumas, de lugares mais acima do que este funcionário do banco que nos fez chegar a esta caixa. Poderão, portanto, não vir de topo diretamente da administração, mas de eventualmente desfias intermédios, é o que eu estou a dizer. Mas com que objetivo? Que objetivos é que têm os bancos, então, em fazer estas pressões? Olha, isso é uma boa pergunta, não é? Todos nos questionamos um bocado o que é que o banco tem a ganhar, mas claro que há aqui muito dinheiro a correr, não é? Muito dinheiro que vem, inclusivamente, daquilo que acabou de falar, que vem financiar o país e que os bancos também serão, de alguma forma, beneficiários de algumas dessas situações. Podem não ser diretamente, mas indiretamente. O que é que pode levar? Pode levar ao cumprimento de determinados objetivos, e, portanto, os gestores de contas terem objetivos, terem os seus clientes e quererem que esses financiamentos vão para aqueles seus clientes. Não cumprem as condições e, então, sugerem que se cumpra. Agora, há pressão sobre os empresários que depois não conhecem esta realidade. Ou seja, é utilizar garantias estatais para diluir questões prévias de contas de empresas. Por exemplo. E, portanto, os bancos ilibarem-se de problemas de crédito mal parado, é isso? Por exemplo, eu não queria ser tão forte nisso que está a dizer, mas, sim, claramente, essa é uma das situações que nos leva todos a crer que é uma das razões que estará subjacente a esta pressão também sobre os empresários. Porque, repare, um empresário que está muitíssimo aflito com problemas de soraria e que o banco lhe diz, olha, consegue isto, mas tem que ter esta declaração do seu contabilista. E ele diz, mas eu não cumpro estas condições. E ele diz, ah, mas não faz mal que o contabilista preenche na mesma. Repare, isto para o empresário também o deixa numa situação difícil, porque acredita naquilo que o banco lhe está a dizer e acredita que é o contabilista que lhe está a dificultar a vida. O que é uma situação muito desagradável para as partes, até para a relação próxima que normalmente existe entre o contabilista e o empresário, que torna a situação difícil. Eu própria, como já referi, também sofri pressões de clientes meus e, portanto, é uma situação muito desagradável. Quer relatar-nos uma dessas pressões? Tinha a ver, não teve a ver com esta linha Covid, com esta declaração, mas sim com a primeira linha Covid, em que não podiam ter resultados negativos e é uma empresa que ainda está em investimentos e que sofreu uma pressão muito grande para alterar resultados, em que o empresário, não percebendo, obviamente, o assunto, dizia, mas o banco diz-me que é perfeitamente normal, mas o meu gestor de conta diz-me que isto é algo que não tem importância nenhuma. Até vou pagar mais impostos, vou ter mais resultados, e, portanto, é tudo, não há problema nenhum. Portanto, isto, infelizmente, passou-se e passa-se noutras situações. É ilegal? Claro, a prestação de contas é rigorosa, tem que ser ilegal, não é? Aliás, os contabilistas têm uma profissão de interesse público, portanto, têm que ser rigorosos, têm que prestar contas rigorosas e, aliás, é isso que o país precisa. E uma das coisas que eu me estava precisamente a lembrar, e que está ligado com isto, quando estava a falar daqueles quadros com tantos milhões que vêm, imagino se não há rigor nas contas. Portanto, é importantíssimo darmos muito relevo a esta informação, a isto que estamos aqui a fazer, porque quer os empresários, quer os contabilistas têm que ser muito rigorosos naquilo que vão utilizar. E se, portanto, vamos ter estes milhares de milhões tantos até 2030, que eu estava a dar conta há pouco, este género de situações é muito provável que se desmultipliquem nos próximos anos, durante esta década? É provável que existam pressões, mas é provável que os contabilistas vistam o seu papel de profissão de fé pública e de interesse público e que não cedam a nenhuma pressão, porque nós temos que fazer parte da solução deste país, da solução da economia. É uma questão de consciência em muitos casos também. E a ética e a consciência alteram-se muitas vezes com o peso da lei. Estes casos foram remetidos pela Ordem para o Ministério Público, que vai agora investigar, e portanto os senhores vão participar também no processo de investigação, como eventualmente assistentes. Se formos chamados, sim. Está a esperar que isto possa chegar até que nível? Primeiro, nomeadamente na investigação, há o comportamento interno da banca e já agora se o Banco de Portugal deveria estar também a fazer uma investigação paralela aos procedimentos internos dos bancos. O Banco de Portugal também não teve acesso a nenhuma informação, nós também não lhe remetemos informação, portanto aí é difícil ter essa iniciativa. Mas o caso é público. O caso é público. E não é só agora, já começou há um mês e meio, não é? Exatamente. Portanto, sim, poderia fazê-lo. Quanto à investigação do Ministério Público, eu espero que ela chegue às últimas consequências, que é de ter responsáveis e de atuar sobre esses responsáveis. E portanto, acho que em Portugal se responsabiliza pouco e acho que claramente estamos numa mudança de ciclo em que, com imensa responsabilidade no tratamento de todos os subsídios que vêm de todos estes dinheiros, temos que ter uma postura diferente. E eu, como bastonária da Ordem dos Contabilistas, só espero que os contabilistas sejam exatamente isso, o garante de que todo este dinheiro que entra nas empresas seja tratado e seja rigoroso a forma como é tratado e como é também identificadas as situações que podem recorrer a ele. Se não podem ser alvo de sanção disciplinar, como é aquilo que vai eventualmente acontecer a estas 11 pessoas, que sanção? Que sanção? Quais é que são as sanções? Podem ser variadas, vamos lá ver, defende muito da situação e daquilo que se prove, não é? Se realmente se vier a provar que estes contabilistas, ao ceder a pressão, enviaram as declarações que deram origem ao acto propriamente de recorrer ao financiamento, aí há um crime, um crime que pode ser também um crime público, porque estamos a falar de dinheiros que são garantidos pelo dinheiro dos nossos impostos, pelo financiamento público e por isso, com garantias públicas e por isso tem um crime mais agravado do que um crime só de falsificação de declarações, portanto há um crime de falsificação de declarações, poderá haver um crime público, portanto tudo associado é investigado. E portanto a sanção disciplinar também varia consoante aquilo que acaba por ser apurado. E ainda há aqui uma questão que é falta de ver lealdade, que é uma questão muito importante no nosso estatuto, que é um contabilista aliciar um empresário para dizer eu faço essa declaração e ele mudar de contabilistas. Isso também tem um agravamento muito grande a nível disciplinar na nossa ordem. Não sabemos quanto tempo é que o Ministério Público vai demorar até chegar a conclusões e os senhores têm ideia de quanto tempo demorarão até chegar a conclusão da sanção disciplinar? Não, normalmente são averiguados, portanto ainda demora também algum tempo tudo o que é averiguações, infelizmente não demoramos tanto tempo que provavelmente como o Ministério Público ou como um tribunal, mas não vamos ainda demorar algum tempo. Para terminar, a senhora Bastonária já me disse que tiveram conhecimento destes casos através de denúncias, assim sendo, não há alterações de procedimento que a ordem possa e deva imprimir para tentar evitar casos estes no futuro? Rigor é aquilo que queremos transmitir, é o estar aqui a falar consigo e perante todo o público que queira saber denunciar estes casos. É dizer que os contabilistas que cedem estas pressões não são bons contabilistas e isso é a imagem mais importante. Em todas as profissões há melhores e piores profissionais. Mas os procedimentos internos da ordem, que era isso que eu me referia, não haverá alterações a fazer? Claro que há. Há todas estas mensagens, mudança de mentalidades, nós temos reuniões regulares com os contabilistas certificados, onde passamos esta mensagem de rigor, de transparência e acima de tudo que a ordem está lá para ajudar a resolver quando estão sobre alvo de pressões. E isso é o mais importante, a ordem tem serviços jurídicos, tem serviços técnicos para assegurar que os contabilistas certificados perante essas situações tenham apoio da própria ordem para não ceder a essas pressões. Agora, isto tem tudo a ver com mentalidades, como disse muito bem, é muito fácil às vezes ceder a pressões, enfim, por variedíssimas razões da nossa vida. Aquilo que queremos é que os contabilistas certificados não cedam a pressões. E, por isso, tudo faremos para isso e estaremos ao lado dos contabilistas certificados, mas também a agir de forma muito rigorosa sobre os contabilistas certificados que não cumpram a legalidade. E, portanto, é isso que é importante também ficar aqui salientado no dia do contabilista, que os contabilistas são imagem de rigor, imagem de boas prestações de contas, imagens de aconselhamento. Para receber denúncias, portanto. Estamos sempre, claro. Esperemos não receber muitas. Aliás, não estamos de braços abertos, estamos de braços fechados porque gostávamos de não receber. Mas, se tivermos que receber, claro que sim, porque o rigor numa profissão é aquilo que salvaguarda o interesse dela própria. Sra. Doutora Paula Franco, muito obrigado por ter vindo à edição da noite. Obrigada. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite.